Ontem mesmo eu estava falando com um grupo de jovens, um grupo de meninos e meninas de 16 anos ali para entrar na faculdade e poder falar com essas pessoas que já tinham interesse, mas ainda muito incipiente, nessa idade, falar sobre educação financeira, planejamento financeiro, falar sobre investimento, quem dera se eu, com 16 anos, já estivesse estudando esse tema, onde eu estaria hoje financeiramente falando e profissionalmente falando. Então, não tive essa oportunidade dos 16 anos, mas tive a oportunidade de ajudar e a gente está aqui hoje justamente para continuar ajudando mais pessoas de todas as idades, obviamente. Oi, Ian. Tema da live. Olá, professor. Tema da live, objetivo direto, ou seja, fundos imobiliários, por onde começar? Você viu, o Marcos está falando aí de investidores com 16 anos, como que você enxerga essa primeira barreira, como é que supera essa primeira barreira para você começar a investir? Lembrando, mais uma vez, gratuitamente o nosso curso de dividendos aqui na descrição do vídeo, de R$347,00 por R$0,00. Vai lá, Ian. Show de bola, professor. Só um disclaimer aqui para o que o Marcos falou. Ele falou que ele deu uma mini palestra, trocou uma ideia com um grupo de jovens aí com 16. Aí ele falou, pô, quem dera se com 16 eu tivesse conhecido esse mercado. Eu posso falar que com 16 eu não conheci, eu conheci com 17. Hoje eu estou com 19. Então, um pouquinho, um ano depois, mas consegui começar a dividir esse mercado. Ainda bem, comecei com 17 anos, hoje eu estou com 19. E, professor, falando sobre um pouquinho de como começar nesse mercado de fundos imobiliários, eu acho legal a gente, quando a gente fala sobre fundos, desmistificar aquela parada de que para a gente investir no imóvel, a gente precisa ter muita grana para isso por si só. Porque eu acho que, falando um pouco mais do pessoal do meu público, que a gente acabava vendo nossos pais, sempre teve aquela parada de comprar uma casa, de financiar uma casa. E eu acho que essa cultura está mudando aos poucos aqui no Brasileiro, principalmente para quem é mais jovem. E eu percebo que o pessoal ainda acha que, para você fazer um investimento imobiliário, por exemplo, você tem que ter lá uns 500 mil, 1 milhão para você comprar aquele apartamento top ali na Grande São Paulo. E, na real, hoje em dia não é assim que funciona. Porque a Bolsa de Valores tem esse mecanismo de fundos imobiliários que te permite investir em ativos imobiliários que são espalhados pelo Brasil. Então, a gente tem aquele galpão logístico, a gente tem aí um shopping, tem laje corporativa, aqueles prédios da Faria Lima, você consegue investir neles. E ainda tem gente que acha que precisa de muito dinheiro para isso, e, na real, não é assim que funciona. Você pode começar com pouco dinheiro. É justamente isso que eu gosto de falar para o meu pessoal, que você pode começar com pouco investido no mercado que vem bombando cada vez mais nos últimos anos e vem pegando novos investidores e vem atraindo cada vez mais gente na Bolsa de Valores. Então, acho que a gente desmistificar essa parada de que, para começar a investir no mercado imobiliário, tem que ter muita grana, já é o primeiro passo para começar. E aí, logo em seguida, a gente tem um passo que eu posso mandar a bola para vocês, que é em relação aos dividendos, né? Que tem gente que acha que vai comprar um imóvel ali, 500 mil, meu, não vou conseguir ganhar dinheiro de aluguel, vai demorar para essa grana voltar para mim, e com o fundo é diferente, né? Exatamente. Ô, Marcos, já passando a bola para você, eu acho que o Ian foi muito cirúrgico aí no comentário dele, mas acho que todo investidor precisa de uma estratégia, né, Marcão? E você preparou alguns slides aí. Fala um pouquinho sobre estratégia, fala um pouquinho sobre objetivos, até para as pessoas aí colocarem a bola no chão e começar a jogar aí. Em época de Copa do Mundo, isso é perfeito. A gente vai ajustando os nossos trocadilhos aqui. Compartilhei a tela para você, Marcos. Não, beleza. Só antes de eu comentar sobre isso daí, uma coisa que é extremamente importante para o investidor em geral, para o potencial investidor, é justamente ele entender um pouco sobre ele mesmo, entender o que ele quer, como ele quer fazer, o que ele precisa, se ele quer renda, se ele não quer. Essas informações serão as principais para você conseguir dosar ali, calibrar onde que você vai colocar o seu dinheiro, o que você pretende fazer com ele. Quando a gente fala de fundo imobiliário, a gente falou aqui, né, de ter vários tipos de fundos imobiliários, várias formas de você investir, tem estratégias diferentes, tem riscos diferentes, tem preços diferentes. Então, sim, investir em fundo imobiliário é barato, monetariamente ali o valor financeiro é barato, tem fundo imobiliário que custa R$10, então essa é uma acessibilidade que o mercado de fundos imobiliários trouxe para os investidores que gostariam de entrar no mercado imobiliário, mas não tem os seus R$500 mil para comprar um imóvel de uma vez. Então, essa acessibilidade faz com que com seus primeiros R$10, você realmente já tenha ali sua primeira renda. Óbvio que é proporcional ao que você coloca, que você vai tirar. Então, você vai ter R$10 ali dentro do investido, sua proporção vai ser sobre os R$10. Então, conforme você vai aumentando sua participação, você vai ganhando mais. Então, assim, você entender esses pontos vão ajudar bastante a você se entender melhor aonde colocar o dinheiro. Aí, essa apresentação, vou colocar aqui na tela. Esse ponto aqui é justamente para você entender um pouquinho melhor também, não só de você, mas você entender do fundo imobiliário. Então, quando você fala de fundo imobiliário, normalmente as pessoas acabam pensando em casa. O mercado imobiliário, em geral, vão investir em casa ou em escritório. Sim, temos isso em fundos imobiliários, mas não temos apenas isso. E quando você vai estudar, você tem que entender exatamente o que é aquele portfólio daquele fundo imobiliário. O que ele faz, como ele ganha dinheiro, de onde surge aquela renda, como ele te paga aquela renda, quais são os custos, qual a estratégia que ele usa para poder chegar naquele resultado. Então, são várias coisinhas que você vai aprendendo sobre o fundo imobiliário, para daí você entender se ele faz sentido para você. E quando a gente vai chegar no caminho do para você, é realmente, beleza. Esse fundo imobiliário, ele tem uma tese arriscada. Ele é super de construção, ele vai construir para depois vender, para depois conseguir tirar o seu retorno. Será que isso faz sentido para uma pessoa que quer algo mais tranquilo, que é algo mais previsível, mais estável? Então, você vai casando, você vai entendendo o que você quer ali, para você ver se o produto que tem disponível para você encaixa. Então, quando você vai investir, o que você olha com estratégia? Você olha a estratégia do fundo e você olha a sua estratégia. Você vê o que o fundo faz, você vê o que você quer e você vê se os dois, eles conversam entre si. Se não conversa, passa para o próximo e estuda outro. O fundo imobiliário tem muita opção, muita coisa, é muito acessível, muitos tipos, muitas formas de você aproveitar esse mercado. Você vai ali olhando o que faz mais o seu gosto, compra alguns, né? Depois tem o material sobre diversificação. Você compra alguns, monta ali o seu portfólio de imóveis para você poder aproveitar os aluguéis e os dividendos ali todos os meses. Muito bem. Ô, Ian, tá bom, o Marcos falou um monte de coisa legal, mas, ok, como é que dá, como é que seria esse primeiro passo? Eu estou dizendo tudo isso porque o João Martins até questionou aqui. Ah, eu devo começar por um FOF, né? Para quem não sabe, um FOF é um fundo de fundos, que indiretamente já tem vários fundos ali dentro. Então, assim, o Marcos falou um monte de carteira, né? O cardápio, eu gosto de usar esse termo, né? O cardápio é muito vasto, são 441 fundos listados. São mais de 100 gestores disponíveis com fundos nas suas prateleiras. É uma sopa de letrinhas para o investidor iniciante. Eu vou bater nessa tecla, Ian. Você que dialoga bem com esse público iniciante. Como é que vira essa primeira chave? Professor, se fosse para eu falar diretamente, né? Seria para você escolher. Eu gosto de falar para o pessoal isso. Eu gosto muito de um fundo de fundos, para quem está começando agora. Ele funciona muito naquele esquema de ETF, onde através de um fundo você consegue investir em vários outros do mercado. Então, isso vai acabar te poupando muito tempo. Porque, às vezes, para você analisar um fundo por só, sei lá, um MXRF11 da vida, você vai ter que ter ali um tempinho de estudo, que nem o Marcos falou, para você entender como é que funciona, quem que é a gestora por trás. E quando você pega um FOF logo de cara, você vai ter o trabalho de ver quem é que está por trás da gestora. Mas, por conta dessa diversificação que você consegue com o fundo de fundos, isso vai te poupar muito tempo. Você não precisa necessariamente ficar analisando os 30 por si só. Você pode comprar um e, a partir de um, você ter a confiança naquela gestora que está gerindo o fundo, para você saber que aquilo ali vai dar bom para você. Então, acho que hoje, acho bem legal quem está começando, começar através dos fundos de fundos por conta disso. Porque você acaba tendo uma conservação do seu tempo. Porque, para pegar o pessoal do fundo imobiliário, você tem que ir à risca, tem que ir a fundo para saber. Porque é o seu dinheiro, o dinheiro não é brincadeira. Então, acho que um FOF, por si só, para ele estar começando, eu acho que é uma boa pedida. Mas, deixa eu ver se eu entendi bem. Deixa eu trazer para o mundo do investidor iniciante aqui, o Ian. O que você está querendo propor para as pessoas, no geral, é que elas experimentem no sentido de como é que é esse negócio de comprar uma cota, como é que é esse negócio de receber um dividendo mensal, um rendimento mensal, como é que é esse negócio de entrar ali no aplicativo e fazer uma comprinha, como é que é esse negócio de declarar imposto de renda. Aí, você vai experimentando e, à medida que você vai experimentando, você vai tomando gosto e aí você vai conhecendo melhor o cardápio. E aí, sim, aquilo que o Marcos falou, você vai montando a diversificação dentro das suas escolhas. Então, a sua proposta para as pessoas é experimentar. É isso, se eu entendi bem. Se eu experimentar logo de cara, um que vai economizar seu tempo para você colocar o pezinho na água, para você ver como é que funciona, se está gelado ou não. Se você ver que está de boa, você vai continuando. Então, eu comprei o primeiro FOF, depois vou comprar um fundo de shopping, vou comprar um fundo de galpão. Então, você vai colocando o primeiro pezinho na água com o FOF, que vai economizar seu tempo e, depois, você vai entrando nos outros mercados para você ver como é que funciona essa parada.